O jumento pega, uma raça brasileira de valor inestimável. Desde sua origem em 1810, na pitoresca cidade de Lagoa Dourada, Minas Gerais, o jumento pega tem desempenhado um papel fundamental na história e na economia do Brasil. Esta raça de asininos, desenvolvida e aprimorada ao longo dos anos, agora é uma presença marcante em todo o território nacional, desempenhando papéis variados e contribuindo de maneira significativa para a produção de híbridos e para a diversidade genética de animais de trabalho. Os animais da raça pega são conhecidos por suas características distintas, que os tornam altamente valorizados em várias indústrias. Sua marcha firme e elegante os torna excelentes companheiros para trabalho, enquanto sua adaptabilidade e resistência os tornam ideais para uma variedade de ambientes e tarefas. Um dos aspectos mais notáveis da raça pega é sua contribuição para a produção de híbridos, conhecidos como mulas. Ao cruzar com éguas de diferentes raças, os jumentos pega geram descendentes com uma combinação única de força, agilidade e temperamento dócil, tornando-os altamente desejáveis para uma ampla gama de trabalhos agrícolas e de transporte. Além disso, as características físicas distintas do jumento pega o tornam facilmente reconhecível. Com pelagens que variam de russas a tordilhas e pelos de rato claros, esses animais apresentam uma combinação única de cores que os destacam em qualquer ambiente. Sua pele fina e pelos curtos ajudam a dissipar o calor, tornando-os especialmente adaptados para climas quentes. As características anatômicas específicas do jumento pega também contribuem para sua funcionalidade e desempenho. Com orelhas de lebre, olhos pequenos e vivos e uma cabeça seca e leve, esses animais exibem uma elegância natural que é tanto esteticamente agradável quanto funcional para o trabalho. Além disso, a estrutura corporal do jumento pega, com membros fortes e finos, um dorso lombar comprido e uma garupa ligeiramente inclinada, proporciona a eles uma mobilidade e agilidade excepcionais, tornando-os parceiros confiáveis em uma variedade de tarefas. O jumento pega representa não apenas uma raça distinta de asininos, mas também um símbolo da rica história e diversidade do Brasil. Sua presença em todo o território nacional e suas contribuições para a agricultura, transporte e diversidade genética destacam sua importância e valor inestimável para a sociedade brasileira. Ao longo dos séculos, o jumento pega demonstrou ser não apenas uma fonte de sustento e trabalho, mas também um símbolo de resiliência e adaptação, características que refletem o espírito do povo brasileiro e sua relação com a terra. Seu papel como parceiro de trabalho e companheiro fiel continua a ser valorizado em todo o país, enquanto sua beleza e elegância garantem seu lugar como um ícone da fauna brasileira. Através de sua presença onipresente e suas contribuições inestimáveis, o jumento pega continua a ser uma parte essencial da identidade e do patrimônio cultural do Brasil. Se você quer ficar por dentro de mais informações e novidades do mundo do agro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos que também têm interesse nesse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima!